Como foi a prisão do senhor? Olha, é inimaginável o que eu vivi naqueles 328 dias. 328 dias. É inimaginável. Tanto que quando mandaram me prender absurdamente, criminosamente, irresponsavelmente, indignamente, injustamente, quando mandaram me prender, todo noticiário à tarde era amigo de Michel, ex-ministro de Michel, porque naquela mesma tarde, mas no caso de Michel, porque naquela tarde, isso foi de manhã, todo noticiário era o ex-ministro Michel Temer, amigo Michel Temer, porque naquela tarde, às 17 horas, exatamente, começava no Tribunal Superior Eleitoral o julgamento a respeito da cassação da chapa de Michel. Ou seja, ali à tarde, se decidiria se Michel continuaria presidente ou não.